Fala galera, eu sou Emílio Rocha, eu sou repórter Aventura Urbana e hoje eu tô entrevistando aqui Ana Lívia, né? Uma atleta, não sei o que falar dessa mulher, eu vou deixar que ela fale de si só, porque é uma pessoa muito querida por mim. E Ana Lívia, o que você tá achando do Circuito Master Beach Park Francisco Rosa? Tá participando desse momento maravilhoso? Gente, primeiramente oi, meu nome é Ana Lívia Martins, eu sou atleta profissional de bodyboard e pra mim estar participando desse evento é um sentimento imenarrável porque a gente vê a grandiosidade do esporte se consolidando, famílias na praia, aquela história do esporte ser bem mostrada perante todo mundo. E esse evento é o que consolida isso e a gente fica muito feliz de estar participando dessa festa. Eu acho legal assim, o carinho e o respeito que eu tenho pra Ana Lívia, desde que uma vez eu tava na Praia do Futuro e conheci ela no outro sádio da Praia do Futuro. E aí, daquele tempo, acho que nem lembro qual foi a data mais ou menos, pra cá, que a gente continuou esse carinho, esse amizade sem respeito, né? E quando alguém fala sobre estética, sobre cuidado, como é que uma mulher pode pegar onda e tá bem pronta, a referência que eu tenho é Ana Lívia. Porque ela sempre cuidou da saúde e sempre foi um exemplo, né? Tipo assim, cara, eu posso pegar onda no mar salgado, sal e sol e manter minhas frutzes. Assim, eu sempre tive a ideia de que a imagem de um atleta tem que ser preservada. Se eu comercializo a minha imagem, eu tenho que trabalhar ela da melhor forma. Então, eu sempre tive esse cuidado de parecer realmente um atleta, de estar com o cabelo legal, usando roupa, boné do patrocinador. E acredito que isso, assim, serviu até de inspiração pra outras categorias que estão começando, como o Emílio falou. E eu fico muito feliz, porque a gente profissional tem que ser dentro da água e também fora da água. E eu acredito que, principalmente a categoria feminina, porque a parte feminina, né, a delicadeza feminina, ela consta não só no bodyboard, mas em todos os outros esportes. E por que não ser feito no bodyboard também como uma ferramenta de agregar, hein? Muito bem, então, vamos convidar um pouco aí, a galera, os bodyboarders, né, e simpatizantes a curtir e seguir o novo canal do YouTube. Então, gente, eu venho convidar todos vocês que acessem, compartilhem, divulguem, porque o canal é feito de bodyboard pra bodyboarders. São pessoas que têm muita propriedade pra falar no assunto. Então, se você quer saber mais sobre o esporte, especializar na mídia, aqui é o canto certo. E a gente conta com a audiência de vocês. Novo canal, Rogério Biola. Marcando presença. Vamos acessar. Marcando presença. Aloha bodyboarders. Aloha bodyboarders. Obrigado aí, pessoal. Massa. Bem-vindos. Aventura orgânica. Aventura orgânica. Nas redes sociais. Aventura Urbana Imagens Digitais